Aposentei o 12 molho, vou de chinelinho Saudade de quando eu não tinha nada pra provar Quebrada é quebrada, cê sabe que nóis é assim Mas que que foi, véinho? Onde cê quer chegar? Hoje eu vou te lupar na cara, bagunçando tudão Hoje é só pau e água, é nóis gente da direção Pergunta quem é os cara que tá me durante o dia Mas durante a madrugada só coleciona cifrão Ela já viu pela cintura que nóis é palavra Chego no jogo de cintura, eu vou levar pra casa Virando a pé de vara, virando pra muita bala Olha pra minha cara, onde cê quer chegar? O meu pescoço tá brilhando, brilhando demais Tô vendo as coisas diferentes